Salve rapaziada, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, visão de hoje é fui banido novamente, show de bola, acho que muita gente já tá sabendo, todo mundo, não sei, já tão postando em grupo, tão me mandando mensagem no whatsapp, a porra toda, enfim, não tô aqui pra falar se eu sou inocente, se eu sou culpado, se eu não sou, ai, o que que aconteceu, ai, o que que você, cara, eu não tô, tá, então é, isso aqui pra mim já deu, chega, eu cansei, tá ligado? É, desde 2013 produzindo conteúdo dessa bosta aí, e novamente fui banido, e aí já sei, vai ter gente, vai vir aqui, ai, foi banido de não, hahaha, não sei o que, você chita, parará, cara, não tô aqui pra provar nada pra ninguém, é, inclusive, acho que de duas a três horas antes do banimento eu tava jogando em live, tá, eu fiz live, é, ontem, dia 4 de abril, joguei em torno aí de umas três horinhas na conta, e fora isso, eu joguei em outras contas também, porém, não tava em live, nem nada do tipo, tava fazendo elojob, então eu loguei em torno de umas quatro, cinco contas diferentes também, e bom, a minha, e aí já mais um amigo meu, que eu também joguei, foi banida, e as outras que eram elojob, não foi. Então é isso, simplesmente, tipo, pra mim já deu, tô aqui pra falar se eu sou inocente, se eu não sou, mas, quero deixar um ponto muito bem ressaltado, porque eu sei que vai ter muita gente pra falar que eu tava chitando, e a porra toda, e parará, pororô, porém, muita gente não sabe o que que acontece nos bastidores, e com esse vídeo aqui eu vou tá provando e mostrando tudo pra vocês que eu vou falar aqui agora é completamente verídico. Bom, eu entrei em contato com o QA, tem alguns meses, sobre o uso do cheat que está sendo usado. Enfim, entrei em contato com o QA, alguns meses atrás, referente ao cheat que está sendo utilizado no momento, né, que a galera tá usando, tá quebrando a ranqueada e tudo mais, e o que que eu fiz? Eu falei com um amigo meu, que é programador, e esse amigo meu, programador, entrou em contato com outros amigos deles, programador também, pra coletar o máximo de informação possível sobre o cheat, de como eles acharam vulnerabilidade no sistema todo, 10 e 8, e como funciona, né, qual a função, como funciona tal tudo, destrincharam tudo pra mim, e aí eu puxei todas essas informações necessárias pra que a Z8 o que? Conseguisse bloquear o cheat ou simplesmente dar ban em todo mundo que está usando, e mandei todas essas informações pro QA e pro QA e mandar pro GM pra eles fazerem alguma coisa. Então, todas essas conversas tá passando aí na tela pra vocês, é só parar um pouquinho pra pensar, se eu não quisesse ajudar, né, ou se eu fosse um utilizador dos programas que muita gente tá falando, eu acho que seria um tiro na minha própria cabeça, eu fazer esse tipo de coisa. Eu ir atrás de programador, pegar todas as informações e como funciona, entrar em contato com o youtuber da Z8, pra esse youtuber da Z8, pra passar todas essas informações pro GM e toda essa parada e adiante. Show? Acho que é só ter um pouquinho de bom senso aí. Então, eu acredito que seria um tiro na minha própria cabeça, se eu que peguei tudo que eu fui atrás e mandei pro cara, tá usando a parada sabendo que uma hora ou outra casa ia cair. Bom, não tô aqui pra fazer porque vocês escolheram nada, tipo, ai, quando eu acredito em você, ai, eu não acredito, ai, você é culpado, ai, você não é, ai, você chita, você não chica. Cara, não, não, não tô aqui pra isso. Aqui é só pra vocês entenderem que, tipo assim, pra mim já deu, pra mim acabou. Então, não esperem mais conteúdos desse jogo nesse canal. Não esperem, tipo assim, que eu apareça vinculado com a imagem em Crossfire+. Tá bom? Porque eu simplesmente cansei. Eu cheguei realmente no meu limite. Eu tinha muito, muito tempo que eu queria parar, mas eu não conseguia por conta de muitos comentários, muita gente pedindo pra não parar, muita gente pedindo um vídeo, pedindo um live, tal tudo, e por mais que eu não quisesse fazer, eu tava fazendo meio que só pra agradar outras pessoas, e sendo bem sincero, já tem mais de meses e meses que, tipo assim, eu tô empurrando esse jogo com a barriga, porque já tem muito tempo que já não me desce mais, que eu não tenho vontade mais, e tipo assim, esse aqui foi realmente a última gota, foi o fim da linha pra mim, e é isso. Espero que todos vocês compreendam, espero que todos vocês entendam, quer dar hate dá, não quer dar hate não dá, continuar inscrito num canal fica aí, não sei, é referente o que que eu vou postar posteriormente a isso, também não sei, então, é só isso mesmo, eu não quero mais saber desse jogo, nem de fazer vídeo desse jogo, nem nada do tipo. Show!